As áreas de treinamento e desenvolvimento vêm atuando de forma cada vez mais integrada aos objetivos estratégicos das organizações, no desenvolvimento de pessoas pautado no progresso de competências, na aprendizagem contínua, ativa e engajada aos objetivos da empresa. É, mas o mundo está mudando e cada vez mais rápido. As inovações da tecnologia de informação na última década têm transformado radical e constantemente não apenas o ambiente de negócios, mas a vida das pessoas e a forma como elas se relacionam, se comunicam, interagem e aprendem, tanto dentro como fora das organizações. Agora, além de desenvolver programas de treinamento e desenvolvimento alinhados às estratégias organizacionais, é importante torná-los mais democráticos, disponíveis e atrativos aos colaboradores e procurar medir os seus resultados, tudo isso sem perder de vista a identidade da organização. Nessa nova realidade de conectividade tecnológica, pautada em conhecimento e desenvolvimento, um outro desafio é atrair, engajar e reter talentos, o que também passa pela estratégia de educação corporativa de cada empresa. Se por um lado temos que desenvolver pessoas, por outro, temos que mensurar o impacto da educação corporativa nos negócios, medir, reação, aprendizagem, aplicação, resultados e retorno do investimento é um caminho que precisa ser construído passo a passo, mas a passos rápidos. Para adultos, o processo de aprendizagem é mais efetivo quando se percebe a aplicabilidade do conhecimento e a sua relação com o aumento de performance ou com perspectivas de desenvolvimento profissional. Adultos aprendem mais a partir de experiências, como construtores ativos do seu próprio conhecimento e à medida que são estimulados a refletir sobre seus engajamentos e efetividade no processo de aprendizagem. Aliás, ações de engajamento merecem muita atenção no planejamento de programas de treinamento e desenvolvimento. Construir narrativas que contextualizem comportamentos, processos de tomada de decisão ou mesmo a aplicação prática de um conceito ou teoria é uma estratégia que pode ajudar no engajamento. Uma outra estratégia bastante efetiva é planejar atividades, incluindo as desenvolvidas para acesso via dispositivos móveis. O desenvolvimento de jogos, sérios ou lúdicos, tem sido uma das estratégias mais promissoras no aumento do engajamento. Além de criar um ambiente favorável para a integração das diferentes gerações que interagem em uma mesma organização. E por falar em gerações, nunca tivemos nas organizações tantas gerações diferentes trabalhando juntas e com estilos de aprendizagem tão distintos. E todas essas diferenças precisam ser consideradas no planejamento e desenvolvimento dos programas de T&D. Pois é, o mundo está mudando mesmo e ainda bem que hoje estamos muito mais preparados para atuarmos em rede, construindo parcerias que não só facilitam nossa corrida, mas fazem com que todas essas mudanças se tornem evolução. Nos fazem melhor, não só pelo amadurecimento, mas por estarmos construindo esse novo caminho juntos. Nós, da Treima Educação Corporativa, queremos fazer parte dessa história de evolução com a sua empresa. Legenda Adriana Zanotto